A mamãe tem da nenêzinha dela, mamãe é uma nenêzinha dela, nenê é nenê de mamãe, sei lá. Cadê o Jack? Jack? Jackinho? Jackinho? Não mostra pro público que meu filho gosta de mamãe. Jackinho? Ai, Jack. Ai, 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 Jack. Uma lemã. Menina umã. E a nenê de mamãe. Ai, ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Ai, menina umã. Mamãezinha. Ai, 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 ai. E a mamãe. E a mamãe, a mamãe, a mamãe. Mamãe, mamãe. De rubo. Menino umã. Menino muito umã. A de mamãe. Eu sou um pitbull muito umã. Não, mamãe. Eu sou um pitbull muito doce. Doce da mamãe, é? Menino, mamãe, é doce da mamãe. O menino muito umã. É o menino umã da mamãe. Muito umã. Começa bu Hardy. Você está. Vamos lá. Vamos lá. Vão a Сер bonds. Vamos lá.